Paradinha aqui na casa do Léo de novo, deixei umas coisas Só a moto aí, só as ferramentas ali na moto, caso de algum problema Jogamos tudo lá na casa dele Tirei até a calça, ou de short mesmo, caso eu queira banhar Eu ia até de chinelo, não ia fazer... Bora, bora, bora Dá certo aí? Não dá, fica ruim pra tu levar, não fica não Aqui na frente é de boa Bora Só ligar aqui logo Vai Vamos lá Deu certo aí? Dá certo aí? Tô mais cansadão? Vambora Aqui dá pra botar aqui, rapaz, um aqui Vambora 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 Vou tentar lá nas cachoeiras Não, essa aqui é a da Bica, tô falando É o Vale das Cachoeiras Vamos lá Já já a gente tá Aí tomei uma arca nas coisas tudo Ó aquele cabritinho que tava pra colar Tá bem já, tá bem já, danado Cabritinho, bem novinho Aí Glaucio pensava que ele tava doente É porque é muito novinho aí Bora, tem que ter bateria Cartão de memória tem, vai dar o cartão de memória Só tem que ficar ligado na bateria Que eu tenho essa aqui que tá usando Já foi uma e tem mais outra Mas dá Vou economizar Vou filmar só a tela aí na frente pra vocês Essa parte que não filmou Que não tava ligando a câmera Eu pensei que a câmera tinha quebrado de novo Né? Porque ele caiu na água Aí eu pensei Ixi, deu pau na câmera Aí eu não filmei essa partezinha bem aqui não Tão fazendo tipo um calçamento Eu acho que vou fazer até ali na porteira talvez Pra facilitar aí a passagem do povo Calçamentozinho aqui Tá piscando, tá gravando Aí ó Eu parei de filmar antes desse calçamento Lá na frente Porque tava Tava a câmera desligada E não tava ligando de jeito nenhum Deu fim de bateria mesmo Aí quando chegou lá na cachoeira Eu tirei a bateria e botei de novo aí Ficou um palitinho meio fraquinho Mas ainda deu pra filmar alguma coisa lá Olha aí o calçamento aí Tomara que faça um bem feito, né? Que aí dá uma chuva e rasta tudo Vai ficar legal até lá Eu tenho meu terreno lá em Timor, no Maranhão Terrenos em pequeno Humilde, né? Mil metros quadrados Tem uns riachinhos lá perto Mas eu queria comprar num lugar mais assim Mas Interiorando mesmo Lá é Mato Brabo É loteamento Já vendeu alguns Mas ainda tá do zero Eu tinha vontade de comprar uma propriedade assim Já Desenvolvida Com árvores frutíferas Com poço Cercada Com a casazinha Mas quem sabe eu não construa Alguma coisa lá na minha Lá com o tempo Fiz esse investimento lá do terreno Tô pagando Deixa lá Quem sabe daqui um dia A gente tem um sítio lá Piauí na estrada Aí esse aqui deve encher água demais Moço Cê tá doido Parceiro Cê tá doido Tem, aí quando vai pra Coruja É, tem umas passagem molhadas lá na Coruja também Bora, tamo já quase chegando na Na PI, acho que é a 115, né? Se eu tiver errado Eu já devo ter botado aí embaixo a legenda Informando Que PI é É rodovia estadual Bora, ainda tem uns 50 kmz Até chegar em Campo Maior Aí, chegando aqui na rodovia Estadual Tem que memorizar essa entradazinha aqui Aí, tem um pocinho aí Fazenda Bela Vista A área ali Da Cachoeira É dessa Fazenda Bela Vista Aí, essa É privado, mas O pessoal deixa entrar Tava até assim meio com receio Será que é Que é uma hora ou outra Quando começa um bagunça demais O pessoal Ele proíbe a entrada, né? Mas deu tudo certo Acampamento Deixamos tudo limpo Ainda pegamos lixo lá Que não era nosso Trouxemos Deu bom Bora, agora é Meter marcha Se ligar nos buracos aí Que tem uns dois buraquinhos Já já tamo em Campo Maior Vamos ver se a gente pega o ruteio ainda Lá na Na Cachoeira Aí, parece que a gente não vai visitar ali O Monumento da Batalha E o Genipapo, não Vai ficar muito corrido A gente Cogitou de passar na Cachoeira do Severino Que a entrada é ali pra frente Onde a gente foi uma vez Onde tem a barragem Dos corredores E aí depois Não, bora não Vai ficar muito ruim Vai ficar muito corrido Vamos embora Só visitar ali O Batalha do Genipapo E aí a gente Sobe lá pra serra Pra ver as cachoeiras Aí, parece que a gente vai tirar da rota O Batalha do Genipapo O Monumento lá Vai ficar muito Ferreado E a Amélia aí Parece que Acho que vai querer ir pro hotel mesmo Onde ela tá hospedada Tá cansada Acho que não dormiu direito Acho que ela não vai querer Fazer a caminhada lá pra subir Nas Nas cachoeiras da serra não Mas eu vou lá Com a Glaucia e com o Léo Já já a gente tá por lá E dá-lhe buraco E dá-lhe buraco Moço Ô prefeito Sei lá E quem é responsável Por esses buracos aqui Bora ver se Esse tampa Que o negócio é sério Tem demais Tão fazendo a coleção É Tão colecionando buraco Tá grande a coleção aí Bora ver se ajeita Vai ter umas partes boas Mas Tem umas partes aqui Que tá complicado Uma pessoa que não conheceu O trecho aqui Eu vi muito afobado Batendo um buraco desse aí Faz a viagem Sim, calculando aqui Autos Campo maior 40km Aproximado Campo maior Aqui pra cachoeira Dá uns 55 O Léo diz Então rodamos aí Aproximadamente 100km Quase 100km Fora a ida lá de A ida lá de Teresina Pra Pra autos Que eu vim do trampo E aí Teresina Autos Mas não vou contar não Vou contar só de autos Pra cá Então começou o rolé mesmo Que aí eu trabalhei Até meio dia E aí desci pra autos Ajeitei as coisas E desci pra campo maior Então tá fechando aí 40 Ou 55 Quase 60 Aproximado Quase 100km Então na volta Vai fechar também De novo Quase 100 Então vai ficar um rolé De 200km Aproximado aí Esse rolé Talvez passe um pouquinho Talvez não Vai passar um pouquinho Porque a gente vai ali Pra campo maior Depois pega Uma quilometragezinha Pra descer Pra cachoeira da serra Depois volta pra campo maior E depois pega pra alça de novo Vai passar de 200 aí 200km o rolé Ou então O Ruteni vai explorar Outros lugares aí Talvez A gente cole com eles Ele tá querendo aí Explorar um lugar novo aí Pum de Coivaras Não sei como é que vai ser E aí Vou ver aqui Se a Glaucia tá disposta O Léo Qualquer coisa A gente cola com eles aí Nesse rolé à tarde Não sei onde é que eles vão almoçar Também Eu acho que eles estão lá Não sei o que Carnaúba Tem um Tipo um restaurante Um eco Eco parque Não sei É um lugar aí Que eu levou até botou As fotos uma vez E é muito massa lá Eu acho que eles vão ficar lá Não sei se vão almoçar lá Qualquer coisa A gente almoça por lá Alguma coisa Vamos ver aí Vamos ver aí O desenrolar das coisas Ó A entrada da cachoeira de Severino Deixa eu ver Acho que é aqui É aqui Glaucia A entrada da cachoeira de Severino Eu acho Cachoeira da Navalha Severino Eu lembro por causa dessa É Não Aquela da Navalha É Navalha, Severino e Cevada Eu só lembro por causa da casinha aí Na esquina Passando aqui pelo povoado Jatobazinho Povoadozinho aí Campinho aqui à esquerda O sítiozinho à direita Café do Vento Churrascaria Temos refeições Pedacinho de chão bonito Churrascaria Café do Vento Aí Pedacinho de chão bonito Vende-se lotes Informações ao lado Chacra Dindim novo Dindim Dindim vovô Negócio de Dindim novo Dindim vovô Vende-se imóveis Bonitona aqui Top É doido Primeiríssima Mercearia Mercearia Lucas Gabriel As carnes vão de criação aí Top demais Chegando na BR de novo BR 343 Campanhal Tá bem que à esquerda Pertinho Bora Bora Santa Isabel Demorou tanto não Rodemo que 40 e tantos quilômetros 5 é É aproximado de 50 e pouquinho mesmo Mais ou menos isso Tá aqui pra Campo Maior Ali dá mais um quilômetro Trajezinha Tá pertinho Mas ainda Acho que Tá quanto? 5? Dá uns 5 Eu acho Pronto Tá adentrando aqui Campo Maior já Rapaz Tem uns 2 carrinhos aí Tá doido Tem uns 2 carrinhos Movimentado aqui E é domingo hoje Cheio de carro Vamos só ver aqui Como é que vai ser aqui O cronograma Mas já já estamos indo Na cachoeira Vamos ver se a Amélia Vai querer ir também A Amélia é que tá na moto aí Com o Léo Ela é de Fortaleza Muita boa O Glaube já deve estar em casa Já em hora dessa Passando aí no lago de novo Né? No açude grande Campo Maior Até que não deu pra cansar tanto não Mas acho que daqui pra mais tarde Já vai ter uma canseirazinha Daqui pra mais tarde Eu tô com um pouquinho de sono Já me moiar ali Nas águas ali das cachoeiras E desperto um pouco Esse monumento aqui Eu não lembro dele não Acho que é novo Os pilares gregos Só pra passar pela pontua A gente entrou dentro dela? Peri-peri Quando a gente voltou Que dia? Quando foi mesmo isso aí, Glaucio? Não, eu acho que foi na volta do Parnaly Ah, foi, foi Eu sei que a gente era só pra ter passado Meu pai tá embaçado aqui de carro Embaçado de carro Carro demais, moço Nossa, que tanto carro é esse? Tá doido Bora, mano Bora, vambora Deixar aqui metade dessas coisas E nós Continuar o rolé Eu tô quase com uma fomezinha já Tá querendo bater uma fome Paradinha aqui na casa do Léo de novo Deixei umas coisas Só a moto aí Só as ferramentas ali na moto Caso venha algum problema Jogando tudo lá na casa dele Tirei até a calça Vou de short mesmo Caso eu queira banhar Eu ia até de chinelo Fazer trilha de chinelo é ruim A trilha lá é mais ou menos É bom ir de calçado mesmo Bora Mais uma parceira aí Feita nos rolés Comigo também Tá filmando Bora Tá piscando, tá gravando Mais uma parceria aí Feita aí Aliás, é Já já estamos de volta Já já Amélia aí Mais uma parceria aí Feita aí nos rolés Mais uma pessoa Que a gente conheceu Ela Conheceu o Léo Através de outros Conhecidos nossos Que eu conheço só por Por internet Esse eu não conheço Que é um casal É a Josi E o esposo dela Que eu esqueci o nome Aí a Amélia conheceu Essa pessoa Esse casal E aí indicou o Léo Aí ela veio bater aqui Meu amigo Em Campo Maior Visitar aí as cachoeiras E aí A gente acabou Se conhecendo agora Vamos embora Vamos deixar ela ali No hotel Ela disse Tá cansada Ela não vai Com nós ali Pro Vale das Cachoeiras Vai só eu E o Léo E a Glaucia Aí mais tarde A gente vê aí O que a gente almoça Vamos ver aí As possibilidades E fome que vamos Bora roletar Já é o que? 11h36 Já tô com um pouquinho De fome já Pra não dizer muito Hotelzinho aqui próximo Ó o Fusquinha aí Vai todo no estilo Ó o Sun Sun Hotel Show o hotel aí É sim Ó aí Campo Maior Mas ali atrás É o restaurante É o restaurante Aqui né É O restaurante Aqui na esquina Aqui é o hotel Show legalzinho O hotel Perguntar pro Léo Quanto é a diária Vai usar adesiva Pro lado de canal Ó de Motoclube e tal Seis adesiva ali Se tivesse que comer Aqui eu ia Colocar lá Ei Ei An, an, an Tá piscando Tá gravando Pronto A Amélia A Amélia ficou aí no hotel O Léo disse que por aqui Dá pra ir Bora ver se nós Tapa com o roteiro já Não mais que ele esteja Por lá ainda Talvez a gente almoce aí Em algum lugar Talvez não A gente vai almoçar Só não sabe aonde Tem nesse tal de Carnaomba É com sítio Não sei Diz que lá vende porções Lá de De almoços Que serve até 4 pessoas O Léo disse que é em torno De 90 reais Mas qualquer coisa a gente A gente compra um PF Aí um frango assado Uma Coca-Cola O importante é que a gente come A gente vai comer aí na estrada Vamos ver o que o Routenio programou O Routenio Deve ter combinado já alguma coisa Qualquer coisa a gente cola com ele E faz as compras E racha lá o almoço Vamos ver o que ele inventou E vambora Vambora pras cachoeiras aí de novo Lá nesse vale das cachoeiras Eu tenho umas 4, 5, 6 cachoeiras Não sei Já tá com alguns anos Que eu não vou lá Não lembro nem onde há entrada Eu sei onde aqui entra e tudo Mas tem a varedinha onde entra mesmo Pra dentro do mato Eu não lembro direito Das vezes que eu cheguei lá Eu cheguei de noite Foi uma correria danada Ia caindo Fui sozinho Nunca tinha ido O Routenio só me deu a localização aí E fui bater lá E agora com o Léo A gente já vai bater em cima já Que o Léo aqui já conhece a região Pronto Saímos aí da BR Dobramos aqui quem vai pro IFP Ia filmar a entrada ali Mas já tá em cima Não deu tempo Mas retrabando aqui Pra quem vai pro IFP É só seguir direto Aí lá na frente Não sei quantos quilômetros Que eu não lembro Vai ter uma entradazinha à direita Tem um monte de placa Mas quando eu ver a entrada Eu lembro mais ou menos E aí Mais na frente Andando no carroçal Vai ter uma lama com certeza Aí tem uma entradazinha Pra direita Que é pra onde dá acesso A subida da serra A subida lá nas cachoeiras Acho que deve ter Um bocado de gente lá Que é bem famoso lá Nesse período de chuva O pessoal costuma visitar muito Olha essa parte aqui é show Eu lembro dela Gramadozinho A serra lá na frente Top demais, moço Top maior aqui é top Muito lugar massa Teresina devia ter uns picos assim Mas é capital né Não tem como Capital é capital Aqui a cidadezinha Não é muito pequena Mas é interiorando O IFP ali na frente Nossa Estradazinha show Buraco do pinga O retorno Retorneiro aí Depois de um tempo Subiu um bocado já Legal Legal Tchau 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 Tchau